Salve torcedor alvinegro, tudo bem com você? Está começando mais um vídeo no canal Botafogo Baixão Se Limite Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se, você clica nele e seja inscrito no canal Se você já é inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, assim você vai estar ajudando o YouTube a divulgar mais um canal Botafogo Baixão Se Limite E você vai estar ajudando o amigo Alvio Negro Vamos lá galera, falar do jogo do Botafogo contra o Goiás, que o Botafogo acabou perdendo de 2 a 0 Já que o Botafogo já estava rebaixado, isso não é novidade pra gente A novidade vai ser quando o Botafogo ganhar Então vamos lá galera, o que eu achei desse jogo? Na minha opinião, já começou errado com a escalação O Lúcio Flávio atrapalhou a garotada de jogar, ele tirou a liberdade do Matheus Nascimento Ele botou o Matheus Nascimento pra marcar novamente Ele tirou a liberdade do Césia de flutuar no meio campo Pra armar jogadas, botou o Césia como terceiro volante E o Navarro ficou isolado ali na frente Aí você me pergunta, ah a molecada não jogou nada Realmente, não jogou hoje, não todos estiveram mal Não teve um que estiveram bem, ah o Caio Alexandre esteve bem Não esteve bem, o Caio Alexandre errou tudo que tentou Na minha opinião, errou passes demais Segura muito a bola Acaba deixando o jogo do Botafogo um pouquinho mais lento Isso aí é questão de ter um jogador mais experiente E com pulso de liderança E corrigir isso aí Um treinador experiente vai corrigir isso aí O que não pode fazer é continuar o Lúcio Flávio da vida Que fez parte da comissão técnica do Barroca, da Panelinha Botando jogadores da Panelinha Porque o que atrapalhou hoje Você está muito mal Tentando empatar um jogo com dois zagueiros e dois laterais Você bota três zagueiros Acaba atrapalhando tudo Porque o Marcelo é fraco na bola aérea E o Calu também é outro fraco na bola aérea Então os dois gols do Gás foi em cima desses dois jogadores O Kevin, todo mundo sabe que a dificuldade do Kevin O Kevin não é jogador para jogar com a camisa do Botafogo Um jogador que foi dispensado pelo Goiás por deficiência técnica Não tem que vestir a camisa do Botafogo Um jogador que foi dispensado pelo Grêmio Não tem que vestir a camisa do Botafogo Isso é inadmissível O Kevin dorme em campo O primeiro gol do Goiás e o Kevin estava dormindo em campo E poderia ter sido mais dois, três, quatro gols Só em cima dele Parado no meio campo Você bota três zagueiros Você tem que treinar para o lateral ser um ala E ajudar na marcação Ele vai ter mais liberdade Mas ele vai ajudar na marcação E isso não aconteceu O que nós vimos foi o Kaique O jogador que tem seu contrato para ser encerrado daqui a duas semanas Correndo, voltando igual um maluco para marcar E acabando tomando o cartão amarelo De procura uma entrada desproporcional Porque ele estava nervoso Então na minha opinião Essa derrota foi mais uma derrota imbecil Imatura De um outro treinador Na verdade nem é treinador do Sul Flávio É o outro que vem de um trabalho horroroso no Paraná E veio premiado pelo Botafogo Então não tem muito o que falar Galera É isso que aconteceu no jogo Foi um jogo horroroso A gente assistiu porque nós somos botafoguenses Nós amamos esse clube Eu assisti porque eu amo esse clube E estou aqui para vocês trazerem a minha opinião Porque amo esse clube Então se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Galera Vamos lá E até a próxima